A gravação foi iniciada. Obrigado, Hélio. Bom dia. Bom dia a todos. Hoje, 25 de agosto de 2023, 8 horas e 36 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da nona Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Agradeço a presença de todos, em especial ao doutor Jorge, que está substituindo o doutor Carlos. Dando início à sessão, gostaria de que todos abrissem o processo do AM4081298, usina Carono S.A., açúcar e álcool. O patrono está presente, doutor Ralph Mendes, por gentileza. Doutor Ralph, só para contextualizar aqui, meu voto já estava disponível para os demais integrantes da Câmara. Estou convertendo julgamento em diligência. Eu vou passar a leitura do voto primeiro. Se o senhor quiser fazer sustentação oral, eu abro oportunidade. Se não, no retorno, o senhor pode fazer sustentação oral. Já explico que a dinâmica, né, prevê que o relator, ele tem que votar o mérito. Como eu não falei sobre o mérito, caso alguém discorde da diligência, esse processo vai retornar para mim. Então, no retorno, eu oportunizo novamente fazer sustentação oral. Perfeito, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou passar a leitura do voto ultrapassando a leitura do relatório. A partir do item 8. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela unidade de julgamento de Jundiaí, que manteve integralmente os itens 1, 2 e 4. Itens 2 e 4, RET ratificados. E item 3, anulado na RET ratificação. Só para contextualizar, o primeiro, o autodifração original, tem quatro acusações. Então, houve um RET rat em que os itens 2 e 4 foram retificados e o item 3 foi anulado. E a decisão de primeira instância manteve integralmente o AIM que remanescia os itens 2, 1, 2 e 4. Antes de analisar o mérito das acusações, converto o julgamento em dirigente. A recorrente alega que não foi juntada a relação das notas fiscais e eletrônicas que foram consideradas no levantamento fiscal. Ao analisar os autos, identifico que o anexo 1 e anexo 2, juntados respectivamente às folhas 15 e 16, contém campos para relacionar a chave de acesso da NFE e demais dados da NFE. No entanto, os campos encontram-se em branco. Assim, a fim de evitar alegações de ofensa ou contraditória e ampla defesa, converto o julgamento em diligência para que o AFR providencie a juntada de demonstrativo com relação das notas fiscais e eletrônicas que foram consideradas no levantamento fiscal. Antes, pôs, converto o julgamento em diligência para que o AFR providencie a juntada de demonstrativo com relação das notas fiscais e eletrônicas que foram consideradas no levantamento após a contribuinte e DRF para a manifestação. Só vou fazer o registro do voto e eu já abro a discussão. O voto já está registrado, tá? Só para contextualizar, é um levantamento fiscal, exige ICMS por falta de escrituração e no curso das provas tem o anexo 1 e o anexo 2, ele está juntado às escolhas 15 e 16. Lá no anexo só está totalizado o valor que foi levado em consideração, mas não está discriminado as notas fiscais que compõem a acusação, né? Já vi, desde a defesa, a contribuinte vem reclamando dessa questão, tá? A primeira instância ultrapassou, ela decidiu superar essa questão, mas aqui, em sede ordinária, eu estou entendendo que deve retornar para o AFR e juntar a relação. então é isso que eu estou propondo. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Ralf, fica à vontade. Não, não, sem antes, claro, o Tite já anulou essa decisão de primeira instância pelas mesmas razões. Doutor Rubens já voltou, então, já foram três decisões de primeira instância desse caso. Tá, jóia, então. Tá, ok. Obrigado pelo esclarecimento, tá? Tá no meu relatório, mas como eu trapacei a leitura do relatório, por isso que acabou ficando assim, tá? Então, vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Senhor presidente, aqui, no meu sistema, ele aparece, eu vou, obviamente, acompanhar aqui, porque eu acho que não tem muita discussão, né? Ele aparece algumas opções aqui, né? Agora, agora sumiram aqui, né? Estava para solicitar preferência ou solicitar vistas, né? Isso. Com o encerramento dos... Eu encerra os debates, agora eu vou em verificar quórum, né? Quando eu verificar quórum, vai abrir a possibilidade para o senhor confirmar a presença. Não, perfeito. Abriu? Isso. Aí, depois, eu vou para a votação. Isso. Agora, agora eu vou iniciar a votação e vai abrir a possibilidade do voto. Ok. Então, doutor Ralf, decisão unânime pela conversão de julgamento e diligência, tá? E no retorno dos autos vai ser aberto o prazo em comum, tanto para a DRF quanto para a contribuinte. E aí, no retorno dos autos, se voltar nesse bienio, eu volto para a minha relatoria novamente e eu me pronuncio acerca do mérito das acusações. Tá ok? E aí, eu oportunizo também para fazer sustentação oral. Combinado, senhor presidente. Obrigado a todos. Bom dia. Bom julgamento. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Ótimo final de semana. Passar o julgamento da relatoria do doutor Walter. Pode ser, doutor Walter? Eu tenho um processo da Volkswagen que a doutora Ana chegou. Quer que eu vote o meu primeiro, senhor? Presidente, eu até prefiro porque eu não estou conseguindo incluir o voto. Está só lento. Está parado aqui rodando o sistema. Tá bom. Então vamos passar o julgamento da Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Limitadas Limitada AM4-147-928 Só vou fazer a gravação da sustentação oral aqui. Eu já passo a leitura do relatório e eu oportunizo a sustentação oral. Doutora Ana está presente para fazer a sustentação oral, né? Deixa eu só passar aqui a leitura do voto. O AM de Folhas 1 a 5 contém oito acusações. No entanto, somente os itens 6 e 7 estão em discussão. Os demais itens foram apartados pela primeira instância tendo à vista a informação constante da defesa de que a autora protocolou o pedido de confissão e PLD para quitação dos débitos. Nos itens 6 e 7 constam as seguintes acusações. Item 6. Creditou-se indevidamente de ICMS em decorrência da escrituração de notas fiscais de entrada relacionado ao demonstrativo do anexo 6 emitidos os termos da linha B, inciso 1, do artigo 63 do RICMIS, em desacordo com os requisitos estabelecidos no artigo 453 do RICMIS, conforme se comprova pelos documentos juntados no anexo 6. Item 7. autuada recebeu mercadorias em agosto de 2017, setembro de 2017 e dezembro de 2017, nas datas e valores apontados no demonstrativo 1 do anexo 7, acompanhados os documentos declarados inidôneos. Os referidos documentos foram desclassificados pelo Fisco por serem ináveis nos termos do inciso 1 do artigo 184 do RICMIS. A contribuinte apresentou defesa ou manifestação do EFR e a julgadora tributária após promover diligência decidiu manter integralmente as acusações. Contra a redecisão, a contribuinte apresentou recurso ordinário, delegado tributário de julgamento deferiu o processamento do apelo recursal, a DRF em parecer de recurso ordinário manifestou-se pelo não provimento do apelo recursal em relação ao mérito e limitação dos juros à taxa Selic nos termos da súmula 10 desse tribunal que foi revisada em 9 de 6 de 2022. Esse é o breve relato dos autos. Faço a palavra à doutora Ana para a sustentação oral. Fique à vontade, doutora Ana. Bom dia. Está sem voz, doutora Ana. Bom dia. Você está me ouvindo? Agora, agora? Muito bom dia a todos, senhor presidente. Seu relator e demais julgadores. Bom, conforme foi muito bem relatado pelo ministro presidente, esse auto de infração nós estamos discutindo apenas as infrações 6 e 7. Primeiramente, vou começar pela infração 6. Bom, a infração 6 ela é referente a uma glose de crédito efetuada pela fiscalização. Uma vez que a fiscalização entendeu que a hora recorrente, ela não teria ela não teria apresentado a nota fiscal contendo a indicação da anotação ali do a indicação de que essa mercadoria ela não foi entregue. Então, a fiscalização entendeu que sem ter esse procedimento a hora recorrente ela não poderia promover ali o estorno desses valores em sua escrita fiscal porque estaria faltando o cumprimento dessa obrigação acessória indicada no regulamento do ICMS do Estado de São Paulo. Contudo, a recorrente entende que esse dever de demonstrar essa indicação da anotação que essa mercadoria ela não foi entregue é uma obrigação estritamente de punho acessório e que ela não prejudica ali o reconhecimento de que o fato foi que essa mercadoria ela não produziu seus efeitos fiscais. Então, por isso a hora recorrente entende que a ausência eventual dessa indicação dessa anotação ela não pode vir a impedir o direito do acreditamento para fins de estorno dos débitos na sua escrita fiscal. Então, basicamente nesse ponto o que eu gostaria de reforçar aqui é que eventual descumprimento de uma obrigação acessória quando é possível verificar outros itens que são permitidos verificar que houve a devolução da mercadoria com a indicação de todos os pontos necessários ali para a fiscalização poder eventualmente verificar a operação nós entendemos que esse ponto não pode obstar ali o aproveitamento desses créditos. Então, na infração 6 nós entendemos que a falta dessa anotação ela não poderia e seja a glossa dos créditos conforme pretende a fiscalização de forma com que essa atuação ela no assinançamento do nosso entender ele é completamente improcedente. Enquanto a infração 7 ela também é relacionada a uma glossa de crédito mas nessa infração ela é um pouco diferente porque nesse caso o fiscal ele entendeu ali que a comercialização com a empresa Flex ela teria levado a idoneidade desses documentos fiscais emitidos uma vez que foi reconhecida no ano de 2019 a idoneidade dessa empresa. Contudo os fatos geradores desse lançamento eles são do ano de 2017 ou seja a confirmação da fiscalização de forma pública para os contribuintes de que essa empresa ela era a idonea ocorreu dois anos depois do acontecimento dessas operações. Então nós entendemos que o contribuinte ali de boa fé ele não tem como avaliar profundamente se aquela empresa é a idonea ou não. A empresa estava emitindo nota fiscal estava cadastrada então para o contribuinte que adquiriu ali as mercadorias essa empresa estava apta ali a comercializar no estado de São Paulo. Uma vez que essa declaração da idoneidade só ocorreu dois anos após as mercadorias as operações objeto do auto de infração a hora recorrente também entende que esse lançamento seria improcedente uma vez que ela cumpriu ali todos os requisitos possíveis dentro do seu conhecimento para comercializar ali as operações cumprindo com as suas obrigações e aparentemente a FLEX também cumpria com as obrigações dela e apenas dois anos depois é que foi entendido pela entendida por essa inidoneidade da documentação fiscal então como os períodos que estamos falando nesse momento são períodos de 2017 e essa declaração ocorreu em 2019 entendemos que esse lançamento também deve ser julgado improcedente então para que o nosso recurso voluntário seja integralmente conhecido e dado o provimento para que sejam cancelados os lançamentos remanescentes que são as infrações seis e sete muito obrigada pela atenção bom dia a todos obrigado doutora Ana pelos esclarecimentos pela brevidade e objetividade da sustentação oral vou passar a leitura do voto o voto já estava disponível então continuo aqui a partir do item seis trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela unidade de julgamento de Araraquara que manteve integralmente as acusações de crédito devido e recebimento de mercadorias acompanhadas de documentos declarados e unidores o recurso ordinário interposto às florestais não contém preliminares assim passo ao mérito no item seis acusação de crédito indevido em decorrência da estruturação de notas fiscais em entrada emitidas nos termos da linha B do inciso 1 do artigo 63 do RICMES em desacordo com os requisitos estabelecidos no artigo 453 do RICMES no termo circunstanciado o AFR informa diz o AFR no termo circunstanciado o demonstrativo 1 do anexo 6 lista diversas notas fiscais de saída emitidas pela autuada com destaque de ICMS com posterior nota fiscal de entrada a elas relacionadas também emitidas pela autuada com destaque de ICMS as citadas notas de entrada foram escrituradas no registro de entradas da AFD da autuada com aproveitamento de ICMS diante disso é importante notar o disposto no parágrafo único do artigo 453 do RICMES abre aspas os documentos fiscais que acobertaram as operações de saída precisam conter no seu verso indicação efetuada pelo destinatário ou pelo transportador do motivo da não entrega da mercadoria sendo assim o cumprimento desse requisito é necessário para possibilitar a emissão das notas fiscais de entrada para retorno das mercadorias não entregues aos destinatários em atendimento à notificação nº tal a autuada confissou que não cumpriu o requisito do parágrafo único do artigo 453 do RICMES relativamente as notas fiscais e saídas relacionadas ao demonstrativo 1 do anexo 6 basta verificar que as próprias DASPs juntadas pela autuada na resposta para constatar que no verso desse documento não há nenhuma indicação efetuada pelo destinatário ou pelo transportador do motivo da não entrega da mercadoria sendo assim o presente item loja o crédito tomada pela autuada lastreada nas notas fiscais de entrada de sua emissão relacionadas às notas fiscais e saídas em desacordo com o artigo 453 do RICMES continuo no meu voto em síntese o fisco lojou o crédito das notas fiscais de entrada tendo em vista que a autuada não observou o procedimento previsto no artigo 453 do RICMES pois como mencionado pelo AFR no verso das DANFs que acompanharam as mercadorias abre aspas não há nenhuma indicação efetuada pelo destinatário ou pelo transportador no motivo da não entrega da mercadoria no apelo recursal a recorrente relata que a emissão de notas fiscais de entrada teve a finalidade de anular estornar o ICMS destacado na nota fiscal de saída sendo assim argumenta que abre aspas a única falta cometida pela hora recorrente teria a natureza procedimental motivada pela ausência de uma anotação do motivo de recusa da mercadoria no verso na nota fiscal deveria ou mesmo ser ter exigido quando muito a penalidade de ordem de forma especificamente prevista na legislação e não glosa e não glosado os créditos constitucionalmente assegurados a recorrente uma vez que comprovada a legitimidade e legalidade de tais valores fecha aspas sem razão não há como afastar a acusação também não se pode acolher a tese de que a conduta deve ser penalizada apenas com multa regulamentar a autuada confessa que emitiu as notas fiscais de entrada se apropriou do crédito e as notas fiscais de saída que acobertaram o retorno das notas fiscais não contém informação da recusa a simples emissão da nota fiscal de entrada com a finalidade de se tornar o ICMS destacado na nota fiscal de saída não permite o direito ao crédito a legislação impõe condição que não foi observada portanto o crédito não pode ser aproveitado a legislação impõe a prova da recusa pelo destinatário registre-se que a nota fiscal de saída está plenamente válida no sistema da Cefaz e não há nesses autos prova de que a destinatária não se aproveitou do crédito destacado do documento fiscal assim resta plenamente configurada a conduta infracional razão pela qual mantenho integralmente a acusação do item 6 no item 7 acusação de recebimento de mercadorias acompanhadas de documentos declarados inidôneos nas razões recursais a recorrente alega que a adquirente de boa-fé e subsidiariamente requer a recapitulação da multa para o inciso 8 a linha V do artigo 85 da lei 6374-89 O demonstrativo de folhas 639 informa que a acusação se relaciona a cinco operações que ocorreram no mês 8 9 e 12 do ano de 2017 O montante das operações é 112.174 reais e 34 centavos A análise das provas apresentadas não permite concluir que a autuada é de cliente de boa-fé A defesa e o recurso ordinário não foram instruídos com documentos para comprovar as operações Os documentos foram entregues ao fisco e foram juntados pelo AFR Com relação ao transporte não foram apresentados conhecimento de transporte As DANFs juntadas às folhas 157 a 163 não contém informações relativas ao transporte Uma DANF informa que o transporte é do vendedor As demais indicam sem frete A carência de informação não permite identificar quem transportou as mercadorias Não há prova de consulta ao Sintegra Em relação às tratativas comerciais Observe que não há dados na resposta à notificação Folhas 674 e 685 que identifique como se realizavam as tratativas comerciais Também não foram apresentados contratos ou e-mails que materializem a existência de tratativas comerciais Com relação aos pedidos de compra juntados às folhas 709 a 729 Ponderam que os mesmos não fazem prova das tratativas comerciais pois foram produzidos pela autuada de forma unilateral Além disso verifico que os dados do fornecedor constam o endereço Rua Silvio Souza 58 Por outro lado as DANFs indicam como endereço Rua Orquídeas 740 Ou seja os pedidos contêm dados cadastrais que não correspondem com as DANFs Com relação aos pagamentos verifico que os comprovantes apresentados ao Fisco juntados às folhas 695 a 699 não contêm para o pagamento de todas as operações As cinco as operações totalizam o valor de 112.174 e 34 centavos Por outro lado os comprovantes apresentados somam o valor de 88.234 e 55 centavos Nesse contexto pela análise das provas não se pode concluir que a autuada é de cliente de boa-fé Também não acolhe o pleito subsidiário de recapitulação da multa para a linha V do inciso 7º do artigo 85 da lei 6374 de 89 Tendo em vista que a conduta infracional narrada se amolda ao disposto da linha A do inciso 3 do artigo 85 da lei 6374 de 89 Por fim limita os juros incidentes no crédito tributário lançado na IEM inicial à taxa de Selic Tendo em vista a revisão da súmula 10 2017 deste tribunal que assim dispõe transcreva a súmula e finaliza o voto Antisposto considerando as provas dos autos com isso do recurso ordinário e no mérito do oriparcial provimento para limitar os juros de mora taxa Selic nos termos da súmula 10 deste tribunal É como voto senhores eu vou fazer o registro do voto e eu já abro para a discussão O voto já está registrado alguém tem alguma dúvida a doutora Ana também está à disposição para esclarecer alguma questão de fato Vou encerrar os debates e passar a votação Em votação Doutora Ana a decisão foi unânime pela manutenção das acusações dos itens remanescentes e limitação dos juros a taxa Selic Se eu quiser continuar assistindo fica à vontade se quiser se retirar também fica à vontade Muito obrigada e muito bom dia e a doutora não precisava me retirar Obrigado tenha um bom dia e um ótimo final de semana Obrigada Doutor Walter o senhor quer avançar no seu voto ou quer que eu leia passe a Estreque Metal Não, presidente já consegui Conseguiu? Ah, está tudo bom AIM 438 038 Luxótica Brasil Produtos Óticos Esportivos Limitada Processo de Relatoria do doutor Walter Doutor Pedro está presente para fazer sustentação oral Passa a palavra ao doutor Walter Com vontade Obrigado, presidente fazer um resumo aqui das acusações mas trata-se de recurso misto de ofício ordinário contra a decisão de primeira instância que julgou procedente em parte o auto de infração 4138038 dígito 1 para o fim de apenas aplicar a súmula TIT número 10 revisada além disso foi reconhecida a extinção dos créditos tributários relativos aos itens 5 e 6 do auto de infração para pagamento integral vejamos o relato das infrações 1 a 4 postas para julgamento a infração número 1 é deixar de escriturar nos meses de janeiro a dezembro de 2015 e janeiro a dezembro de 2016 nas datas e valores especificados demonstrativos anexos conhecimento de transportes eletrônicos modelo 57 relativos às entradas de mercadorias no estabelecimento e ao recebimento de serviços de transportes em operações tributadas sendo que já se encontra escrituradas as operações no período conforme consta o relatório circunstanciado e pelos demais documentos juntados a infração 2 deixou de escriturar nos meses de janeiro a dezembro de 2015 e julho e novembro de 2016 notas fiscais eletrônicas modelo 55 relativas a entradas de mercadorias no estabelecimento e operações tributadas sendo que já se encontram escrituradas as operações do período conforme consta o relatório circunstanciado pelos demais documentos juntados infração 3 emitiu nos meses de janeiro a dezembro de 2015 e de janeiro a maio de setembro e outubro de 2016 conforme detalhados os demonstrativos denominados anexos 5 e 6 na saída de mercadorias consignando declaração falsa contra o estabelecimento de destino indicado nos documentos fiscais e encontram-se com as suas inscrições estaduais na situação cadastral de inapto e baixado nas datas das operações demonstradas e relacionadas nos arquivos magnéticos e nos documentos entregues e demais documentos juntados inclusive cadastros a última infração recebeu e estocou nos meses de janeiro a dezembro de 2015 e janeiro a agosto janeiro a agosto e outubro a dezembro de 2016 decorrente da escrituração de documentos fiscais neles referenciados relativamente à aquisição da propriedade da mercadoria para o estabelecimento que não atende as condições previstas nos itens 3 do próprio primeiro do artigo 59 do RICNES essas são as acusações presidente Obrigado doutor Walter doutor Pedro fique à vontade Bom dia a todos me escutam bem? Perfeito Obrigado senhor presidente relator uma honra retornar ao TIT faz tempo que eu não sustento aqui e vamos lá o caso não é complexo agradeço o relatório estamos falando apenas de 4 itens que trata somente de multa obrigação acessória e em preliminar no recurso dependemos a extinção parcial dos créditos tributários referente ao período de 2015 até 15 de dezembro em razão da decadência nos termos do artigo 150 parágrafo 4 até porque não houve dolo fraude simulação não há que se falar em aplicação do artigo 1731 com sua entendimento do STJ repetitivo superada a preliminar de decadência quanto aos itens 1 e 2 que trata apenas de falta de escrituração de nota ou conhecimento de transporte a alegação que trazemos é de a necessidade de relevação ou redução pelo artigo 527-A do regulamento em razão do cumprimento dos requisitos as infrações não tratam de falta de pagamento de imposto não há dolo fraude simulação a empresa não é reincidente seus antecedentes não são desabonadores apesar da ilustre representação fiscal apontar a existência de oito autos de infração além desse labrado contra a empresa fato é que a maioria está liquidado sendo que o outro único auto de infração em andamento notícito trata de acreditamento inibido ou seja a empresa não é reincidente nessas penalidades e não houve qualquer prejuízo ao contrário ao horário pelo contrário houve prejuízo à recorrente por ela ter deixado de escriturar ela mesma não conseguiu se aproveitar integralmente dos créditos que fazia justo inclusive na fiscalização o próprio fiscal reconheceu o direito dela se acreditar de parte desses créditos então não houve prejuízo ao horário contra as infrações um e dois apenas da recorrente e por isso destacamos a necessidade de redução ou relevação pelo artigo 527A quanto aos item 3 que seria suposta saída de mercadoria consignando o destinatário baixado o que alegamos é que as operações ocorreram de fato a fiscalização ela não ela não conseguiu aprofundar a realidade dos fatos e aí teve uma diligência que trouxe o Cadesp para tentar mostrar que as operações ocorreram após a baixa mas em algumas situações as operações foram antes inclusive outras poucos dias após a baixa foram questões de dias e isso não não desvirtua a realidade dos fatos de que de fato houve saída de mercadoria que a empresa juntou extratos bancários demonstrando o recebimento desses valores as vendas se concretizaram são as folhas 2833 a 2845 em relação ao restante a recorrente comprovou que se trata de retorno folhas 2846 e 2860 a decisão recorrida ela inova no critério do lançamento pois fala que as operações de devolução seriam uma nova operação mas sabemos que a devolução não se trata de uma circulação econômica e jurídica então a gente prede para que seja vista a realidade dos fatos e a existência das operações e além de tudo isso sabemos que o contribuinte não tem o poder de polícia é inviável ele ter que fiscalizar sempre nem o fiscal trouxe a comprovação de quando as empresas teriam sido baixadas só foi feita em diligência mas não contradiz os documentos que juntamos e além de tudo isso as notas fiscais são eletrônicas foram canceladas pelos físicos através de todo o sistema de processamento e caso a empresa já tivesse sido baixada as notas fiscais não seriam processadas em relação ao item 4 seria o recebimento de mercadorias e não a saída das entradas foi a própria empresa que emitiu as notas de entrada para si mesmo justamente para documentar o retorno das mercadorias ao estabelecimento que não estavam baixados então ela fez constar isso nas observações das notas fiscais tanto no item 3 e no item 4 quanto as devoluções inclusive utilizou o CFAP correto de ou devolução de venda ou houve devoluções de mercadoria em si se superar desses argumentos o que a gente também impugna subsidiariamente no item 3 e 4 é a necessidade de redução ou relevação pelo artigo 527-A também são essas minhas considerações a princípio agradeço a atenção eu fico à disposição muito obrigado de um desprocimento do recurso obrigado doutor Pedro pela brevidade e objetividade passo a palavra ao doutor Walter obrigado presidente cumprimento doutor Pedro pela exposição foi bastante técnica e jurídica e aí eu gostaria que doutor Pedro entendesse aqui a questão que eu estou colocando no voto porque eu vou ingressar um pouco na escrituração fiscal da empresa então assim embora os argumentos jurídicos estejam corretos a gente tem que analisar isso é a questão fática mesmo então quanto ao recurso perdão nego o provimento ao recurso de ofício pois a matéria recorrida se refere à aplicação da súmula TIT nº 10 revisada ademais a doutora representação fiscal também culminou pelo não provimento do referido recurso quanto ao recurso ordinário com isso pois estão presentes seus requisitos quanto ao mérito o pedido de decadência dos créditos tributários lançados nos itens 1 a 4 no alto de infração com base no parágrafo 4º artigo 150 do CTN não pode ser acolhido desde que o caso em julgamento não implica a encobrança de imposto passivo de homologação incidindo no caso a regra geral de decadência prevista no artigo 173 e aí eu transcrevo os artigos 150 destaco os pontos mais relevantes e um 713 também se o pedido de ilegalidade da atualização da base de cálculo tal pedido não pode ser conhecido tendo em vista a súmula TIT nº 13 de 2018 eu transcrevo aqui a referida súmula no que tange ao critério de atualização do valor básico da multa aplica-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 565 vez que se trata de regra específica quando se trata de valor básico afastando a regra geral do inciso 2 do caput aí eu transcrevo o artigo 565 tem o inciso 2 desse 565 que diz que a multa seria corrigida no mês subsequente porém o parágrafo 4º também trata só que especificamente a atualização do valor básico para cálculo da multa e aí como não incide nos itens 1, 2, 3 e 4 aplica-se o item 5 que é a partir do último dia do mês em que tiver sido praticada a infração nas demais hipóteses voltando aqui eu volto o item 11 com relação ao pedido de multa confiscatória tendo em vista que as multas aplicadas decorrem de lei e a sua análise encontra óbvice por força do artigo 28 da lei 13457 tal pedido não pode ser acolhido eu transcrivo o artigo 28 aqui para fundamentar o item 12 com relação a aplicação do benefício do artigo 527 do RICMIS aos itens 1 a 4 deve ser concedido a recorrente somente aos itens 1 e 2 pois a infração se refere a falta de escrituração de notas fiscais nos livros de entradas e não há nos autos prova de que tenha ocorrido um dolo fraude ou simulação até porque o contribuinte deixou de se apropriar dos que lhes destacaram os documentos fiscais assim não é crível pensar que houve a intenção de praticar infração contra si ademais os itens 1 e 2 não implicaram em falta de pagamento de tributo e também não há notícia do parecer da outra representação fiscal de que os autos de infração ali mencionados antecedentes fiscais se referem às mesmas infrações tratadas nos presentes autos em que pese o porto econômico expressivo da recorrente isso não afasta o seu direito a redução direito de redução à multa razão pela qual diante de uma dosimetria da pena aplica a redução de 50% da multa adotada para os itens 1 e 2 do alto de infração contudo o mesmo benefício que é o artigo 527 do RICNES não pode ser concedido aos itens 3 e 4 do alto de infração tendo em vista ainda que as provas constantes nos autos revelam a ausência da regularidade das operações configurando o dolo na conduta do contribuinte no caso do item 3 que se refere a emissão de documentos fiscais para empresas com inscrições baixadas antes da data de emissão das notas fiscais de saídas houve infração inciso 2 do artigo 127 do RICNES ao informar dados de empresas que legalmente sequer poderiam comercializar mercadorias ou recebê-las ensejando portanto a aplicação de multa prevista na linha B do inciso 4 do artigo 85 da linha 374 e eu transcrevo os dispositivos aqui vale-se alentar que a declaração falsa imputada recorrente decorre da inobservância do seu dever de verificar a validade documental fiscal do destinatário das mercadorias sobre os pagamentos efetuados pelos clientes da recorrente comprovados pelos estratos bancários não tem um condão de afastar o descumprimento de obrigação acessória ou seja independe se a operação ocorreu de fato pois o que se analisa é a regularidade jurídica dos destinatários quanto às inscrições perante os órgãos fazendários para fins de exigência e fiscalização do crédito tributário no que diz respeito ao item 4 do alto de infração a situação é ainda pior pois a recorrente adotou o procedimento totalmente contrário à legislação que trata de devoluções de mercadorias analisando os documentos relativos às devoluções além de não constar os motivos pelos quais as mercadorias foram devolvidas verifica-se que a maioria dos documentos de devolução se refere a notas fiscais emitidas até meses depois da emissão por exemplo a nota fiscal de devolução emitida em 2016 da empresa Goldfinger cuja inscrição foi baixada em 9 de novembro de 2009 o que já impediria a emissão de nota fiscal de entrada para anular os efeitos das operações anteriores salvo quando o destinatório não for contribuinte e por isso não esteja obrigada a emissão de nota fiscal e não é só por se tratar de devolução de mercadorias sequer os dados relativos aos meios de transporte foram apostos nos documentos fiscais até porque os destinatários supostamente localizavam-se em outras cidades do interior Araraquara São Paulo Santo André Campinas ou outras unidades da federação e eu destaco aqui Minas Gerais muito distante do domicílio da recorrente cuja sede se localiza no município de Jundiaí Constam também a emissão de notas fiscais no mesmo dia da emissão da nota fiscal de saída sendo que nesses casos o correto é o cancelamento do documento fiscal caso a mercadoria não se encontrasse no estabelecimento da recorrente se fosse o caso de recusa da mercadoria a recorrente também não demonstrou seus motivos para validar a emissão de nota fiscal de entrada assim pelo conjunto provatório constante nos autos mantém a exigência dos itens 3 e 4 conforme imputados no auto de infração por essas razões conheço do recurso de ofício e lhe nega o provimento conheço do recurso ordinário e lhe dou parcial o provimento para reduzir a multa aplicada nos itens 1 e 2 do auto de infração em 50% como voto presidente alguém tem alguma dúvida doutor Pedro está para esclarecimento de fato alguém que se habilita para discussão posso apenas reiterar o ponto presidente fica à vontade com toda a velha ao entendimento do relator por questão de fato é bem simples que é só reiterar o ponto de que a questão de que a multa ainda se mantém nas operações de devolução não foi o fundamento da autuação apenas isso graças não poderia me explicar doutor só para só para contextualizar que a multa a multa nas operações de entrada certo o fundamento principal também é a consignação de que os destinatários eram quem os fornecedores eram inaptos e aí a própria empresa demonstrou as notas de entrada que ela mesmo estava documentando as operações para ela e aí o problema o problema é o seguinte doutor ela está ela está ela está a empresa emite uma nota fiscal de entrada para cobertar uma operação a partir do momento que ela emite uma nota fiscal de entrada para ela emitir uma nota fiscal de entrada ela tem que ter a situação que foi o julgamento anterior ela precisa até a recusa tá se ela não tem a recusa ela ela é uma coisa que chamou atenção até no voto doutor Walter falou algumas operações de entrada são de empresas que estão localizadas em outro estado outros municípios então assim você não pode emitir uma nota fiscal de entrada de uma empresa que já não opera mais entendeu por quê porque você está cobertando uma devolução de retorno de uma empresa que não existe e você está se apropriando do crédito então o fundamento da acusação é que o crédito é indevido por quê porque a nota fiscal ela é irregular entendeu por quê porque a nota fiscal ela contém dados de pessoas que não existem que não estão em operação por isso que o fundamento do recebimento entendeu no caso é um recebimento tá bom por isso que é esse o fundamento do voto do doutor Walter salvo o melhor juízo compreendi não é assim presidente queria complementar porque é o seguinte nós julgamos praticamente o recurso são os argumentos do próprio contribuinte a recorrente traz essas informações de regularidade e aí além de manter o ófito de infração do jeito que está eu estou rebatendo olha a nota fiscal ainda tem outros problemas para poder fundamentar se eu digo que é regular então eu tenho que olhar essa regularidade além daquilo que foi imputado tanto foi dito isso mantenho a imputação do que foi feito no alto de infração mas aqueles argumentos também foram analisados então nós temos diversos problemas eu peguei o 1 como exemplo eu sou bastante claro nesse sentido se eu fosse trazer todos é muita coisa para colocar no voto e aí trouxe um exemplo muito claro tem uma nota aqui que já estava cancelada antes de emitir baixar a descrição antes de emitir então como é que eu vou me apropriar e emitir uma nota de devolução e a distância também não tem transporte não tem como falar que a operação estava regular de entrada mesmo que tivesse imputado falar olha como é que eu vou dar entrada de uma coisa que eu emiti regularmente tá bom em tese estaria desfazendo a operação jurídica originária em tese o problema é que os próprios documentos estão equivocados também eu tenho por exemplo emissão de nota fiscal de devolução depois de dois meses quatro meses é muito tempo para gerar uma nota fiscal de devolução até porque os contribuintes supostamente tem inscrição estadual e deveriam emitir seus documentos então todo conjunto provatório depois encontra a escrituração fiscal tá bom só para explicar tá ok muito obrigado doutor Walter eu posso não ter me atentado às vezes tem muitos detalhes ali muito obrigado eu não tenho que falar dos votos do senhor muito obrigado pela explicação obrigado e presidente só um instante presidente porque eu cliquei aqui para poder editar o voto e realmente não abre se demorar muito eu vou até confirmar da forma que está porque realmente travou tá bom presidente para mim está constando aqui aguardando o registro mas aí a gente aguarda aqui para o doutor Walter não ter o voto e registrar e a gente se alguém mais tiver alguma coisa para discutir quiser tirar mais alguma dúvida o doutor Pedro está aqui obrigado então fiquei com uma dúvida senhor presidente fica à vontade se trata de operações de saída e de entrada quer dizer a multa está incidindo tanto na saída como na entrada são as mesmas operações são operações diferentes a multa da saída é uma e a da entrada é outra pela irregularidade das operações segundo a fiscalização desculpa não estou conseguindo abrir aqui eu vou pegar aqui o texto em Word mas se nós pegarmos aqui o item 3 o item 3 é deixou perdão emitiu notas fiscais que aí são as notas fiscais devolução então é emissão de nota e aí depois isso aí é com relação a desculpa isso aqui é com relação a devolução mesmo das notas fiscais e o outro é receber mercadorias decorrente de escrituração de documentos fiscais referenciados relativamente aquisição de propriedade de mercadoria pelo estabelecimento que não atende o artigo 59 então são infrações diferentes que assim eu entendi tá bem aí eu poderia até em tese falar o seguinte mas uma não tem relação com a outra olha se tivesse não foi pedido pela recorrente isso aí tem que ser mantido porque a gente não tem nenhum parâmetro para poder analisar um argumento do contribuinte se foi esse ponto doutor Jorge que o doutor chamou atenção sim obrigado só mais um um instante presidente presidente eu não estou conseguindo ali são dois erros de digitação que não vai prejudicar a leitura do voto eu acho que eu vou registrar dessa forma porque o que acontece eu aperto editar o relato ele fica em looping né depois ele libera mas não abre a tela mas aí volta perdão presidente ele não abre para mim que que o que você está pedindo a edição do voto se você quiser eu acho que não teria problema vou gravar presidente tá bom eu vou gravar aqui porque senão fica vai demorar bastante e esse aqui está liberado só um segundo que agora deu erro de leitura tô voltando agora presidente então presidente tô registrando o voto como no recurso ordinário conhecido parcialmente e parcialmente provido e no recurso de ofício conhecido integralmente e não provido só doutor Pedro não foi conhecida a parte da da atualização da base de cálculo em razão da súmula 13 tá e parcialmente provido em razão da redução da redução dos itens de escrituração de 50% apesar de eu agradeço a atenção debate relator pelo sempre voto técnico um bom fim de sessão sessão e um bom final de semana obrigado doutor com vontade oi desculpa vou encerrar tá encerrado o julgamento vou passar o último julgamento da pauta só um minutinho eu vou alcançar ele o último julgamento da pauta de minha relatoria a IM 415459 estreque metal indústria de artefatos de metais limitada processo também já estava o voto também já estava disponível eu vou passar a leitura do voto ultrapassando a leitura do relatório a partir do item 6 trata-se de recurso de ofício ordinário interpostos contra a decisão proferida pela unidade de julgamento de São Paulo o AIM contém acusação de crédito devido o relato infracional informa que a acusação tem origem na constatação de que a contribuinte escriturou documentos fiscais relativos a entrada de mercadorias do estabelecimento e que não atende as condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMIS conforme se comprova pelas cópias dos documentos documentos emitidos pela empresa SDP distribuidora de Aços foram declarados inidôneos e a inscrição estadual declarada nula a primeira instância manteve a acusação e limitou a taxa de juros a taxa selic recurso de ofício a redução promovida pela primeira instância e seja o recurso de ofício a redução tem como fundamento a súmula 10 desse tribunal que foi revisada a DRF em parecer de recurso de ofício manifesta-se pela manutenção da redução considerando que a manutenção considerando que a redução promovida pela primeira instância tem fundamento na súmula 10 de 2017 que foi revisada mantém a redução pois o artigo 52 da lei 3457 de 2009 dispõe expressamente que a súmula abre aspas terá caráter vinculante a partir da sua publicação no âmbito dos órgãos de julgamento da delegacia tributária de julgamento e do tribunal de impostos e taxas fecha aspas assim conheço do recurso de ofício e do mérito negro de provimento o recurso ordinário interposto nas florestais não contém preliminares assim passo ao mérito inicialmente alega-se que não há prova de inidonidade da recorrente segundo a recorrente abre aspas a partir da análise de todo acervo probatório carregado aos autos resta evidente a ausência de demonstração da inidonidade da recorrente fecha aspas o caso não tem origem na inidonidade da recorrente e sim na constatação da irregularidade do emitente das notas fiscais sendo assim a inidonidade se refere a remetente e não a recorrente a acusação é de crédito devido e não se exige imposto por solidariedade por esta razão não se aplica o quanto decidido no julgamento do AIM 40419951 diz do zero citado as folhas 318 do apelo recursal assim não há necessidade de comprovação da existência de colúio entre a reemitente das mercadorias e a recorrente com relação a boa-fé identifico que os documentos apresentados pela recorrente não permite concluir pela existência de elementos que demonstrem a boa-fé da adquirente ora autuada não há prova de consulta se integra na época das operações com relação às tratativas comerciais foram apresentadas trocas de mensagem por meio de e-mails com pedido de compras nas mensagens é possível identificar a existência de depósito prévio ao envio das mercadorias não foram apresentados conhecimentos de transporte segundo os documentos fiscais o frete era por conta da imitente das notas fiscais e as NFN não contêm dados de transporte em relação aos pagamentos pondero que a acusação tem relação com 25 operações que se realizaram entre 25 de 3 de 2013 a 39 de 2013 o valor das operações alcançou um montante de 668.411 reais e oito centavos conforme o demonstrativo de folhas 8 barra 9 os comprovantes de pagamentos foram apresentados na defesa estão juntados a partir das folhas 87 verifique desde início que não foram apresentados comprovantes de pagamento da nota fiscal de número 2.293 também verifique que em relação a nota fiscal 11.239 foi indicado comprovante juntados às folhas 166 no entanto o comprovante é o mesmo apresentado às folhas 162 que seria da operação da NFE 11.079 o comprovante tem os mesmos dados e valores e sua emissão foi na mesma data e hora o que significa o que significa que o mesmo o que significa que o mesmo o mesmo comprovante foi apresentado para duas notas duas operações diferentes atende-se que a NFE 11.079 tem o valor de 26.499 reais e 38 centavos e a NFE 11.239 tem o valor de 26.499 e 38 e foram emitidas respectivamente nos dias 5 de 8 de 2013 e 7 de 8 de 2013 e o valor da transferência foi no valor de 26.500 não foi apresentado o comprovante de pagamento da nota fiscal 3.517 sendo que neste caso a cópia da NFE juntada às folhas 183 contém a informação escrita A em cadeta esferográfica de que o material não foi comprado pela autuada e também neste caso observe que a NFE não contém destaque de imposto e consta como natureza da operação remessa por conta e ordem os comprovantes de pagamentos apresentados se traduzem em aviso de lançamento do Connect Bank do Banco HSBC a grande maioria dezenove operações são comprovante de transferência entre conta corrente sem o respectivo extrato bancário de data posterior para comprovar a efetiva saída do valor as transferências foram realizadas em data anterior à emissão das notas fiscais em geral dois dias antes das operações a maioria dos depósitos são em valores maiores do que os das operações cito o exemplo NFE 10267 comprovante de transferência juntado às folhas 151 é no valor de 31 mil sendo que a NFE é no valor de 30 mil 586 reais e 26 centavos a transferência da NFE 10269 foi de 13 mil sendo que a NFE é no valor sendo que a NFE é no valor de 12 mil 726,86 e o comprovante de transferência da NFE 10947 foi no valor de 54 mil sendo que a NFE é no valor de 53 mil 453 e 39 centavos vê-se que as transferências além de serem efetivadas em data anterior à emissão das NFEs também não coincide com os valores transferidos e o apelo recursal nem indica qual o motivo da divergência dos valores nem como foi realizada a compensação das divergências apuradas com relação com relação a NFE 14 pois não foram apresentados documentos de consulta a regularidade de estabelecimento se integra em data anterior às operações e não foram apresentados comprovantes de pagamento de todas as operações e ainda em relação aos pagamentos os valores das transferências não coincidem com os valores das NFEs e não foi informada a razão da diferença dos valores bem como a forma de compensação das divergências A alegação da confiscatoriedade da multa não pode ser acolhida O princípio do não confisco não se estende à multa uma vez que multa não é tributo multa é sanção por descumprimento do dever legal Por oportunidade sob pena de afronto do artigo 28 da lei 13457 ressalto que não cabe a este órgão de julgamento afastar a aplicabilidade de multa vigente e válida ou mesmo acolher pedido de redução com fundamento de ofensa a princípios constitucionais Antes posto considerando as provas dos autos conhecidos recursos de ofício e ordinário e no mérito negro de exprovimento Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão O voto já está registrado e também já estava disponível a matéria é conhecida alguém tem alguma dúvida a respeito fico à disposição Não havendo inscritos eu vou encerrar os debates e passar o julgamento e não havendo inscritos e não havendo inscritos foi um ativo o julgamento então eu vou encerrar a disposição 415 459 Estreque Metal, indústria de artefatos de metais limitada recurso de ofício ordinário conhecido e não provido nos termos do voto relator, decisão unânime com o julgamento desse processo eu encerro a sessão de julgamento agradeço a presença de todos em especial ao doutor Jorge que está substituindo o doutor Carlos peço para que todos aguardem o encerramento e a transmissão o encerramento da gravação e transmissão tenham todos um ótimo dia e um bom final de semana Bom dia a todos, eu que agradeço a participação no dia de hoje, parabenizo a Câmara pelo excelente trabalho na análise dos processos na análise técnica e detalhada dos documentos um abraço, bom fim de semana Obrigado doutor Jorge e desculpa o problema na voz aqui amém E aí